Olá, está começando aqui mais um ponto de vista, você junto conosco de segunda a sexta-feira, neste horário da uma e meia da tarde, as personalidades da cidade, da região e do país, passando aqui pela nossa bancada, sempre para debater, discutir com você e aprofundar, claro, os temas que fazem aqui a nossa pauta regional e os assuntos de interesse nacional também, né? Sexta-feira, sempre um dia mais focado no balanço, né? Nesse bate-bumbo aí que não acaba mais, Temer vai, Temer fica, o Temer foi, né? Está lá na Alemanha, enfim, no encontro do G20, nem sei se alguém se lembrou de cumprimentá-lo, né? Porque a última viagem internacional que ele fez há poucos dias também foi, para não dizer, outra palavra, uma tragédia, né? Em termos de política externa do país, né? E o reconhecimento, a figura do presidente não existe, cai, não cai, Rodrigo Maia, o Temer foi para a Alemanha, o Maia foi para a Argentina, declarada aí já a oposição serrada e ferrenha, né? A sequência do Rodrigo, do Michel Temer que muitos apontam, vai cair, a gente falava aqui na segunda denúncia, na terceira denúncia, a impressão que eu tenho é que vai na primeira mesmo, né? Bom, estamos sempre juntos, este horário domingo e meia da tarde ao vivo e com a nossa reprise sempre de segunda a sexta também, a partir das oito da noite, não é? Caio França, deputado estadual do PSB, participa com a gente aqui nessa edição do Ponto de Vista. Tudo bem, deputado? Prazer em revê-lo? Bom, muito bom, prazer em revê-lo também, depois de um tempinho aí fora, mas é um prazer sempre estar aqui com vocês, com os nossos amigos ilustres e podendo prestar um pouco de contas, além de falar, claro, da política nacional, mas prestar contas também desse período na Assembleia, entramos em recesso, votamos a LDO agora, acho que com boas notícias para o estado de São Paulo todo, em especial para a Baixada. Muito bom, Fernando Chagas, nosso comentarista político, habitualmente com a gente aqui, mais uma vez, no Ponto de Vista, né Chagas? Tudo bem? Tudo bem. Pente de saúde? Tudo, tudo. Saúde, tudo, tudo bem, correndo muito na praia, um abraço a todos, em especial ao deputado estadual Caio França, né? Antes de falar dos assuntos regionais, que acho que esses assuntos regionais são mais importantes do que esse mimimi que está na política nacional, né? Mas de qualquer forma, né? O tema não vai ser falado lá no G20. Ali é Angela Merkel versus Donald Trump, é o assunto. Aqui o improvável parece que vai acontecer, o Temer deve cair e deve assumir o Rodrigo Maia pelo menos por 180 dias, né? Isso fica demonstrado em todas as reações do mundo político. É o Botafogo? É o Botafogo, é o Botafogo que vai assumir. Se o Botafogo não tomar um tiro também depois, a tendência é até... De acordo com os delatores da Lava Jato, só para quem não se lembra dessa situação toda, o Rodrigo Maia recebia também dinheiro da Odebrecht, né? Com o codinome Botafogo, por ser botafoguense. Isso, isso. Se o Botafogo botafogo ganhou ontem 1 a 0, né? 1 a 0. Se o Botafogo não tomar um tiro, né? Da Lava Jato, aliás, o mundo político está realmente determinado a derrubar Lava Jato. Isso vem sendo demonstrado quando você tira principalmente o orçamento da Polícia Federal e você cria uma força, uma força-tarefa universal para ver todos os atos de corrupção e não uma específica para a Lava Jato, né? Então já é aquele cenário que a gente esperava, né? O mundo político contra a Lava Jato e a Lava Jato contra o mundo político e a Lava Jato reage, reage principalmente com a delação premiada do Funaro, do Lúcio Funaro e principalmente a delação premiada que é inesperada, né? Do Eduardo Cunha e o Eduardo Cunha logicamente vai dar um tiro, um tiro no governo central. Muito bem, sobre isso ontem uma entrevista muito boa do Ronaldo Caiado, senador Caiado, do DEM ao Vário Sérgio Conte na Globo News, onde ele pede, né? Como senador da República, pede encarecidamente que o Michel Temer faça aí uma revisão de consciência, uma reflexão e na volta dessa viagem renuncie à presidência da República em prol de todos os brasileiros para evitar uma crise maior, o Rodrigo Maia assumiria e depois eleição na casa, talvez ele seja mesmo eleito, faça-se um pacto lá para que ele leve o Brasil até 2018, até a eleição de 2018, enfim, foi uma entrevista bastante interessante, né? E é mais um que pede, né? Para que o Temer evite uma nova crise, novos problemas, enfim, mantém essa equipe econômica e, claro, as mudanças que vão ser feitas possivelmente pelo Rodrigo Maia serão aí em outras áreas, enfim. Marco Santana sempre aí com as redes sociais, bem de saúde, né, Santana? Tudo bem, o futuro, o que me impressiona nessa cenário político nacional é o seguinte, Michel Temer está caindo, agora é questão de tempo, não por conta das denúncias de corrupção, das gravações, do batom na cueca, nada disso, na verdade, os setores que realmente dão as cartas no Brasil, setor econômico, alguns setores específicos da indústria, o agronegócio, mercado financeiro, estão perceberam, agora chegaram à conclusão definitiva de que com Michel Temer, a política econômica não anda, as reformas no Congresso, da Previdência, trabalhos que interessam a esses setores não andam, então, o Michel Temer se tornou um empecilho, então, a grande dúvida era quem poderia conduzir e pelo jeito, eles já elegeram o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que está passeando em Buenos Aires e assim que voltar, eu acho que essa situação começa a se se definir e o Rodrigo Maia conduz o país aí, pelo menos, acho que até a próxima eleição. Muito bem, lembrando que estamos, o Santana esqueceu, vou lembrar que a noite, boa noite pra você, tá certo? Está aí na nossa reprise a partir das oito da noite e hoje é sexta-feira, eu faço sempre um aviso aqui, Caio, que, bom, a gente termina o programa duas e meia da tarde, até a noite, quando começa a reprise, é possível que aconteçam coisas escabrosas, né, na República, tem aquele horário de seis, seis e meia, quinze pra sete, tem sempre uma bomba que aparece, né? Sexta-feira é especial, né? Sexta-feira, acho que não, né? Não corre o risco, não, né? Tudo mais tranquilo, o presidente está fora, o Maia está fora, enfim, não vai ser deposto, não vai acontecer nada, né? Não sei se as fotos aí da reunião de ordem da Ecovia já estão no ponto, ainda não? Não estão no ponto? Daqui a pouquinho a gente fala a respeito desse tema, sobre os assaltos aí que vem acontecendo, os crimes na rodovia, especialmente na imigrantes, na altura da cidade de São Vicente, o Caio esteve lá, foi o articulador, né, dessa, dessa reunião, Pedro Gouveia, prefeito da cidade, também compareceu, enfim, acho que todos os prefeitos devem se reunir sempre, não é? Nesses momentos de crise aí, não só com relação a isso, mas atrás de verbas para determinados municípios, atrás de série de coisas que precisa realmente a a gente tomar a frente dessas situações aí, porque não é possível mais aguentar esse tipo de problema. Mas a Assembleia votou aí essa semana, me parece, o orçamento já para 18, é isso? É, na verdade é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentares, que dá o panorama para o orçamento que a gente vota antes do final do ano, mas ela dá um panorama e é uma peça super importante e trouxe algumas inovações das quais eu considero bastante relevante, Boturão. A primeira delas, e aí uma sugestão que eu fiz ao relator, que foi o deputado Edmir Chedid, com relação à verbadade, a gente conseguiu incluir na LDO para que o governo não faça o condigenciamento dela para 2018. Ao longo dos últimos anos, o governo tem feito o condigenciamento dela de 30, 25%. Isso tem, claro, dificultado muito, porque no nosso caso aqui, as cidades que são instâncias têm um valor significativo. Santos, por exemplo, se não me engano, são 25 milhões de reais por ano de verbadade, o que garante à cidade obras importantíssimas e todas as cidades da região acabam também sendo contempladas, com exceção de Cubatão, que está num processo de discussão com relação ao MIT. Então, é uma inovação... O atraso está muito grande? Não, o atraso não, não há atraso. O que há é condigenciamento. O governador já fala para que os prefeitos apresentem os projetos com 30% condigenciado. Então, enfim, as cidades que, não há, 10 milhões de reais, você apresenta 7 milhões de reais. Os outros três ficam ali no stand-by aguardando uma eventual melhora na economia e tal. Então, a gente conseguiu garantir, até porque o deputado Edmir Chedid também, que é o relator, meu colega, ele é de uma região, da região Bragantina, Circuito das Águas, que também tem muitas cidades que são instâncias. Então, praticamente todas, Amparo, Serra Negra, entre outras. Então, a gente conseguiu garantir isso. Vamos torcer para que a gente consiga, na LOA também, afirmar isso. E aí, na prática, para o ano que vem, os prefeitos aqui da região, de todo o estado de São Paulo, na verdade, há 70 instâncias, consigam usufruir 100% do DAD sem haver contingenciamento. E outros dois avanços, primeiro, a emenda parlamentar impositiva, que no governo do estado a gente não tinha ainda, já é uma realidade no governo federal. E é um instrumento importante para os deputados, ainda mais para quem defende o mandato regionalizado, que aí é o meu caso. Eu, enfim, praticamente todas as emendas parlamentares que eu tenho acesso, a gente manda para a região, sempre, na grande maioria para a área da saúde. E a gente teve alguns atrasos também nos últimos anos por conta do período, da crise econômica, enquanto no Congresso Nacional as emendas parlamentares estão sendo executadas. E, normalmente, acabam ajudando muito as Santas Casas, as APAES, pavimentação, entre outras coisas. Para quem defende o mandato regionalizado, é sempre muito importante para a região. Os prefeitos, vocês sabem, não tem, hoje, nenhuma condição de fazer novo investimento, se não for através de parceria com os governos. E a gente conseguiu prever isso pela primeira vez na história da Assembleia também. A gente conseguiu colocar, incluir, emenda parlamentar na LDO. E, por último, um aumento no gasto da educação, inclusive com a previsão de gastos em petróleo e gás. A gente tem aí alguns projetos grandes de energia, através tanto do petróleo quanto do gás. Então, um aumento no gasto da educação, que é sempre muito importante e é uma cobrança que a gente sempre faz. E o Estado de São Paulo, a gente conseguiu garantir isso. Então, eu destacaria essas três emendas que foram aprovadas, já votadas. Agora, a casa está em recesso. Voltamos à atividade na Assembleia. Claro, os deputados continuam fazendo as suas atividades, normal, na base, ou então visitando cidades. Mas, sessão agora, a partir de agosto, novamente. Assim que voltarmos do recesso. O senhor será o governador do Estado que vai tocar esse orçamento em 18? Você tem alguma ideia? O governador que vai? Quem estará com a caneta na mão para executar esse orçamento? Provavelmente seja um governador da Baixada Santista. Vamos ver. É a Marcio França, né? A Marcio França vai assumir o governo do Estado. Eu acredito que até em janeiro, em fevereiro, no máximo. Será? Vamos ver. Eu acho que o governador Alckmin não vai esperar o primeiro de abril, o prazo lá e tal, porque ele vai encarar uma dura campanha, né? Que vai ser terrível essa campanha à presidência da República. Eu acho que ele vai se colocar aí. Ah, mas você acha que o governo tem certeza que ele vai ser o candidato do PSDB? Eu já disse aqui. Eu, na minha opinião, eu tenho certeza que ele será o candidato à presidência da República. Muitos acham que não. Tem o Dória, tem não sei quem, tem não sei o que lá. Acho que o Dória é um apoio ao Alckmin nessa empreitada, nessa jornada terrível de bater de frente com o Lula e com a máquina que estiver lá no poder. Pode ser que esteja o DEM no poder, né? Até 18, sei lá o que pode acontecer. Ninguém sabe nada. Eu acho que o Alckmin será o candidato e o Marcio França, então, assumirá o governo do Estado para exercer o Caio. Pois é. Com a caneta na mão aí, toda essa... Já tivemos um governador de Santos, agora vamos ter um de São Vicente. Pois é, os caissaras tomando conta do Estado. Que bom. Não, espero. A gente, claro, tem essa expectativa também, mas com muita cautela, claro, sempre respeitando muito o governador. Eu, particularmente, torço e trabalho muito para que ele possa viabilizar, sim, a sua candidatura à presidência e, com isso, consequentemente, em algum momento, o nosso vice-governador, Marcio França, assume, o que na minha avaliação também será muito benéfico para toda a região, porque ele conhece aqui e, claro, que sem prejudicar nenhuma outra região, mas tem um carinho, sem dúvida, até pelos laços históricos que tem com a nossa região. Isso fará muita facilidade. Só para não deixar passar, a gente votou também dois projetos que os prefeitos estavam cobrando muito à Assembleia para votar. Muito, muito, muito. Projeto de parcelamento de ICMS e de IPVA. A previsão, Buturão, é que arrecade, em um mês que o projeto vai entrar em vigor, 3 bilhões de reais para o Estado. 3 bi. Sendo que o que arrecadar de IPVA, 50% retorna para o município e o que arrecadar de ICMS, 25% retorna para os municípios. Então, será um, vamos dizer assim, um aditivo nessa reta final de ano, mais ou menos isso, ou pelo menos para o segundo semestre do ano, para que os prefeitos possam ter condição de pagar 13º ou, enfim, conseguir quitar suas contas com fornecedores. O Chagas devia estar lá também. Era um que estava no pé da gente para a gente conseguir aprovar. Teve um pouquinho de esforço, muita discussão, algumas dúvidas. Foi aprovado o IPVA, né? Ontem aprovamos o IPVA, então a ideia é que 500 milhões de reais vai ser diluído nas prefeituras, o que trará um fôlego novo aí para os prefeitos, pelo menos nesse fim de ano, né? Se eu só concluir o raciocínio do deputado, nessas duas semanas, primeiro foi aprovado o ICMS e depois o IPVA. Nós estávamos na Secretaria de Finanças de Santos acompanhando com o Lupa, até o funcionário que trabalha comigo, ele entrava todo dia na Assembleia para ver onde lhe deu a boa. Porque, como o deputado falou, é super importante para os municípios, os municípios vivem uma situação difícil, como todo o Brasil vive uma situação difícil, e qualquer recurso a mais é importante. Basta dizer que o ICMS para o município de Santos hoje é a terceira maior arrecadação. Você tem a previsão do que vai arrecadar com esse valor? Para nós, 70 milhões. Com esse incremento novo? 70 milhões para a Prefeitura de Santos. Para a Prefeitura de Santos. Nossa Senhora. 70 milhões para a Prefeitura de Santos. O que você acha? Muito dinheiro? Muito dinheiro. Eu estava fazendo. Não, é bastante dinheiro. Eu disse assim, um dinheiro novo, né? Novo. Não, não, não. Dinheiro novo. Dinheiro novo. 70 milhões? Nossa Senhora. Não, não. Claro. 70 milhões é um bom dinheiro, lógico. Uma grana. Mas, vai embora, né? O buraco é tão grande. O buraco é tão grande. Não sei, mas é que no momento que a gente está, qualquer luz do fim do cloro, a gente tem que chegar lá. Não, não, não. O que vier é lucro, né? Nós tivemos até o nosso refiz aqui, popularmente chamado de refiz, tecnicamente é chamado de anistia, né? Também tivemos uma boa arrecadação que é o parcelamento com 70% de desconto em juros e multa, ou então que encerrou agora no dia 30 do mês passado, né? Com 100% de desconto sobre juros e multa. Então, esse recurso que vem do ICMS e do IPVA para Santos, para todos os municípios é muito importante. Só acrescentando, por que o contingenciamento é fundamental? Todos os municípios, todos os estados, a União, todos estão fazendo esse contingenciamento. Por quê? Vou dar um exemplo. A arrecadação do município de Santos caiu, mas o que mais caiu foi justamente o ICMS. Por que o ICMS cai? O deputado sabe, a economia não roda, a economia não vira, o ICMS incide sobre o consumo. E como a economia está parada, não consome, não produz, o ICMS cai. Então, por isso o Estado, mais do que ninguém, tem que fazer esse contingenciamento. Esse contingenciamento para não fazer uma previsão além do que é e depois você não ter o recurso, não ter a previsão orçamentária e não ter o dinheiro em caixa. Então, eu acho interessante realmente, a LDO já sinalizar, como o Santos também já sinalizou, nós vamos fazer um contingenciamento muito grande, porque a perspectiva de crescimento com o país patinando não é grande. Não é grande, principalmente no Estado, que depende do ICMS e do município de Santos, que depende do ICMS e do ISS. A economia precisa voltar a girar para que esses tributos cresçam e a gente possa ter uma melhor arrecadação no Estado de São Paulo e no município de Santos. Deputado, o Chagas ilustrou muito bem que o bolo está cada vez menor. Agora, o problema é que na Baixada Santista, as fatias que os municípios da Baixada Santista recebem são menores do que deveriam. Recentemente, os prefeitos da região se reuniram para discutir a questão da saúde. É isso que você esteve lá, né? Estive lá. E o Rodolfo Amaral e a Verônica Mendrona elaboraram um estudo com base em dados oficiais e detectaram que a Baixada Santista, as cidades da Baixada Santista, recebem um recurso da saúde menor proporcionalmente à sua população em relação a outros municípios. Na verdade, mais uma vez o Rodolfo detectou isso. É uma novela histórica, na verdade. Então, eu queria saber do senhor... Mas isso na saúde, você fala. Na saúde especificamente. Aí, eu queria saber do senhor o seguinte. Ao mesmo tempo que o senhor representa São Vicente, principalmente, mas a região metropolitana e também faz parte da base de apoio do governador, o senhor fica meio que no fogo cruzado. Por um lado, a região cobra do senhor que esses recursos para a saúde aumentem. E, por outro lado, o governador, imagina o que fala assim, ó, acaba o pessoal lá que está difícil e tal, e o senhor está no fogo cruzado. O que que se pode se esperar, então, da sua atuação e do governo do Estado nesse setor específico? Ele sabe que eu tenho sido muito intenso nas minhas cobranças em relação à saúde. E na própria audiência pública que teve, do Condesb, que você falou, Santana, foi anunciado o AMI+, em São Vicente, que foi uma luta que a gente está fazendo desde o início do mandato e que apenas agora nós estamos conseguindo chegar no denominador em relação à localidade para agilizar esse grande equipamento para São Vicente. Entre outras coisas, nós tivemos, no ano passado, um investimento pesado do Estado nos estivadores. Se não fosse o Estado dos estivadores, não teria conseguido, pelo menos, atender o que tem atendido hoje. Entre outras coisas, a gente sempre vai estar cobrando mais e eu reconheço, pelos números que o Rodolfo nos apresentou, que faltam algumas coisas. Eu estive com o doutor Davi Wippe e ele apresentou outros dados. É sempre assim. É, ele apresentou outras coisas dizendo o seguinte, olha, é importante colocar que muita gente na Baixada tem atendimento de outros serviços na capital. Portanto, não pode também deixar de colocar que a capital tem atendido pessoas daqui quando o grau da doença, por exemplo, quando a complexidade é muito alta, algumas pessoas, praticamente todo o Estado acaba indo para a capital, dependendo do nível da enfermidade, enfim, da patologia. Agora, para poder dar sequência a essa pauta, a gente marcou já na quarta-feira agora, não sei se é novidade aqui, mas é na quarta-feira que vem, o deputado Papa conseguiu, junto com o Escoassone, é uma audiência com o ministro da Saúde, onde todos os prefeitos, os deputados estaduais e os federais estarão indo lá para apresentar esse dado que o Rodolfo Amaral nos trouxe. Eu não sei se todos os prefeitos estarão juntos, mas foram convidados, estão sendo convidados, pelo menos. Acho que é uma obrigação para aparecer, né? Sim. Estão todos avisados, estão todos convidados, a data está marcada, a audiência é importante. Às 19 horas, inclusive, quarta-feira às 19 horas. Se vai dar resultado, mais à frente... Da mesma forma, a gente já fez uma solicitação ao doutor Davi Wippe para que a gente possa apresentar esses dados, que para mim, confesso, eles são novos, embora eu já tinha escutado eu falar, mas agora sim, em mãos, para que ele possa nos mostrar o porquê que, por exemplo, Ribeirão Preto tem um valor muito maior per capita na saúde do que a Baixada Santista. Mais ou menos assim, né, Caio? O Rodolfo defende sempre, mostra sempre números, o Santos seria 4%... O Rodolfo fala que é 4% em tudo, a Baixada Santista é 4% em tudo, porque a gente representa 4%. A saúde recebe 1,5%, 4%, não é isso? Da arrecadação, entre outras coisas. Então, é um número que o Rodolfo trouxe... O repasse vem 1,5% em 1,7%, mais ou menos isso. O Rodolfo, e eu sei que ele é um craque nesses assuntos e tal, mas ele faz uma avaliação matemática olhando simplesmente os números, né? Então, é importante também que a gente possa ter isso que o doutor Davi, pelo menos, apresentou, que eu acho justo. Eu falo porque conheço de perto. Quantas e quantas pessoas de São Vicente que eu vejo todos os dias, que a gente tem que fornecer, inclusive, transporte, obrigação da Prefeitura, mas que vão se tratar sempre em São Paulo. Então, precisa entender também que nem todas as patologias nós sempre vamos conseguir ter na região. É, claro que não. Até porque o custo é muito alto e tal, e aí você tem que subir a serra, o que é normal para todas as regiões do Estado. Então, é importante encontrar o equilíbrio, mas, por via das dúvidas, nós estamos marcando uma reunião, já pedimos com o doutor Davi Wippe, onde a mesma comitiva de prefeitos estará presente para apresentar esses dados e fazer uma análise bem transparente, para ver se, de fato, ele tem razão em tudo que nos apresentou. Olha aí uma boa pauta para o futuro governador, hein? É. Olha aí. Vamos para a sequência do intervalo e voltamos em instantes com o Ponto de Vista. Já, já. Isso aí, ele pode mesmo. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaiaó 55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Agora, o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. Neste domingo, a portuguesa Santista vai enfrentar o São Caetano. Ao vivo, às 10 da manhã, direto do estádio Urico Mursa. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017, é na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Apoio, Mita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. Universidade Santa Cecília e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Poliesportivo Unisanta, cuidando do seu corpo e da sua mente. Natação a partir de dois anos, voleibol, hidroginástica, musculação, basquete, futsal, karatê e judô. Equipamentos modernos, piscina olímpica aquecida e professores especializados. Mensalidades a partir de R$ 48,00. Poliesportivo Unisanta, informações 32027126. Muito bem, de volta aqui a sequência do Ponto de Vista. O Caio França, deputado estadual do PSB, conosco. Também o Chagas, o Marcos Santana, atento aí. Perguntas chegando aí pelas redes sociais. Outros assuntos em pauta, mas só para amarrar essa questão da saúde. Tem o Hospital de Itanhaém também que você queria completar, né? O Hospital de Itanhaém foi uma luta muito grande. Nós aprovamos o orçamento para que possa ser concluído no final do ano passado. E aí, ainda no início desse próximo mês, a ideia é que possa fazer a inauguração dele. Um hospital amplo, com mais de 200 leitos, então, que vai ajudar muito toda a região da Baixada. E é importante contabilizar nesses novos leitos que nós estamos fazendo. Nem mais do que novos leitos, mas modernos. O Hospital de Itanhaém, para quem conhecia, vivia, enfim, precisamos de reforma e tal. E agora a gente colocou uma grande mudança nesse equipamento e que deve ser inaugurada em breve. Então, tem que colocar também nesse cálculo, nesse novo Hospital de Itanhaém. Muito bem. Só acrescentando, Boturão, em relação a Santos no ano retrasado, em janeiro do ano retrasado, inaugurou uma UPA em Santos, unidade de pronto atendimento. Ali no bairro é Vila Belmiro, ali, né? 40% dos atendimentos são de pessoas de fora, dos municípios vizinhos. Qual a sua opinião em descentralizar as unidades de saúde pela toda a região da Baixada Santista? Claro, a ideia é, sempre que você tiver condição de fazer mais equipamentos custeados pelo Estado, porque o importante é o custo, né? O difícil é você manter uma unidade em funcionamento. Por isso que a gente está lutando tanto pelo AME, porque eu sei que o AME é 100% custeado pelo Estado. Uma obra que vai custar 10, 12 milhões, mas que depois, o mês a mês dele, não custa menos que 500 mil reais por mês. Com certeza. Então, se a gente puder ter mais equipamentos do Estado espalhados em todas as cidades, ótimo, melhor. Hoje a gente tem aqui Santa Casa, que tem verba do governo do Estado, o próprio HGA, que é 100% do Estado, o Irmanduce tem uma parte, agora o Hospital de Itanhaém vai ser inaugurado, o próprio Hospital Santa Mara do Guarujá também recebe verba do Estado. A nossa ideia vai ser sempre para poder fazer a ampliação disso. Então, a gente vai estar sempre na luta para que mais cidades possam ter equipamentos custeados pelo Estado. Sem dúvida, é importante, para não ficar tão centralizado aqui na cidade de Santos. E só acrescentando, na questão do Estado, se ele envia recursos para a Baixada Santista ou não, só corroborando com o que o deputado falou, metade dos recursos para o Hospital dos Estivadores vieram do Estado de São Paulo, a outra metade foi o Caixa da Prefeitura de Santos. Foram 25 milhões, se eu não me engano, no final do ano. Então, um recurso considerável para colocar os estivadores... O hospital funcionou com 25 milhões do município de Santos e 25 milhões do Estado de São Paulo. Sem a ajuda do Estado de São Paulo, não haveria condições de realmente terminar o hospital. Aliás, nenhum município hoje tem condições de sozinho levantar um hospital dessa natureza. Precisa de recursos de fora. E nesse ponto, a União falhou conosco, né? Porque poderia também ter injetado mais recursos para que o... Hospital regional, né? Um hospital regional, justamente. Democraticamente, apesar que não foi provocado, né? Sem nada, mas está acompanhando a gente mais uma vez. Alô, Rodolfo Amaral, um abraço para você de coração. Parabéns pelo novo perfil no Facebook. Ficou bonita a foto, viu, Rodolfo? Parabéns, gostei bastante. E ele está aí com a gente, é isso? Isso, ele manda uma mensagem aqui. Ele fala que no ano passado, para cada 100 pessoas internadas pelo SUS em São Vicente, 9 morreram. Na Baixada foram 6, no Brasil foram 4, no Estado de São Paulo foram 5. São números oficiais do DataSus. Ou seja, então realmente é um problema seríssimo aqui. É um problema seríssimo. E a gente, Rodolfo deve saber também, a gente logo no início do governo do Pedro inaugurou um hospital que ficou 4 anos parado na área continental, no Maitá, o Hospital Olavo Ornão de Moura, para atender ali basicamente o Maitá e o Parque Continental. E mesmo assim, a gente carece de mais equipamentos. A saúde, veja, não é uma novidade para ninguém, que é um problema sério, porque o custo é muito alto, cada vez mais os medicamentos vão ficando mais modernos e o custo, enfim, precisa sair de algum lugar. As prefeituras gastam muito mais do que determina a lei. A prefeitura está gastando mais de 30% do que arrecada. Então, assim, precisa encontrar um equilíbrio para essa conta. Claro, sem o Estado e a União, não tem a menor condição de dar continuidade. Rodolfo, se quiser falar mais alguma coisa, você vem no programa, porque o espaço está sempre aberto. Santana já entrou em contato várias vezes e faz tempo que você não comparece aqui. Está sempre aqui a sua cadeira à disposição para você falar da cidade, da região e do país, apresentar os números, são sempre importantes. Vamos dar o foco aqui e falar um pouco de segurança. Mas é tempo que a gente não acompanhava essas questões, esses problemas no sistema cheio de imigrantes, assaltos, crimes, enfim, mas infelizmente de um mês, um mês e meio para cá, as coisas voltaram a acontecer. E ontem houve uma reunião, tem umas fotos aí da reunião ontem na Ecovias, o Caio pode explicar direitinho quem é que esteve por lá, o prefeito São Vicente esteve também, o Pedro Gouveia, o deputado Cássio, né? Isso, isso. Aí é o equipamento... É o equipamento de monitoramento dele. Aliás, as câmeras, assim, vale o elogio. Aí é o grupo todo, né? Esse é o grupo todo. Na verdade, a gente conseguiu reunir... Quem é esse pessoal todo? O Pedro Gouveia está ali, você e o Cássio. Vamos lá, ali tem a polícia rodoviária, o coronel Telmo, que é o responsável, o presidente do sistema Ecovias, o Rui, e ali do lado o Artesp, com o Michel, o prefeito Pedro, eu, o Cássio Navarro, representantes da Ecovias, o presidente da Câmara de São Vicente, interino que é o Igor, o Léo, secretário de Transportes Almeida, e aí depois ali o DR, que é um órgão, dos principais órgãos para a gente conseguir destravar isso que falta de investimento em relação ao sistema Anchieta Imigrantes. Então, uma reunião, entendi, bastante proveitosa. Primeiro porque a gente conseguiu garantir, no mesmo momento, a manutenção do que já existe de iluminação pública no trecho. Em especial entre o quilômetro 65 e 68, que envolve Náutica, Vila Margarida e México 70, antes de chegar na Praia Grande, um trecho muito preocupante. Embora a polícia rodoviária tenha apresentado, Boturão, números que demonstram uma melhora dos últimos anos para cá, eu insisto que a sensação ainda do morador ou de quem trafega na via ainda é ruim. Esse é o problema, não pode acontecer melhora. Tem que zerar e não vai acontecer mais, não é isso, Caio? É claro, a gente vai trabalhar sempre para isso. Claro, a gente sabe que o ser humano é sempre muito criativo e acaba encontrando soluções, até arremessar uma pedra de cima do viaduto para poder pegar noelha, é claro. Mas a gente tem que encontrar maneiras de dificultar ao máximo e zerar esses índices. Infelizmente, duas semanas atrás, um pedreiro acabou, estava num carro com um casal de amigos e mais a sua esposa e acabou sendo acertado com um tiro na cabeça e acabou falecendo, o que trouxe mais um momento de causa aqui para a região inteira, morador de São Vicente. E foi isso que acabou aumentando ainda mais a nossa pressão para que pudesse ter investimentos, para que todos possam compreender. A obra do DR é uma obra importante. O sistema, a imigrantes, ela tem uma concessão para ecovias por tempo determinado. Quem faz essa concessão é a Artesp, que é a agência reguladora de todas as concessões do Estado. Nesse caso específico, para fazer a obra dos viadutos, os 100 milhões de reais que o governo do Estado gastou ali, a gente colocou, foi o DR que fez. Então, ficou um sistema meio que híbrido, porque era o DR fazendo uma obra grande dentro de uma concessão, que é da Ecovias. Por que a Ecovias não fez? Não estava no contrato? Não estava no seu orçamento, não estava no contrato e o dinheiro era do DR, o DR resolveu fazer. Então, ficou esse... Não estava no contrato, é isso? Não tinha previsão de fazer os viadutos no contrato lá atrás. Então, quem fez teve que vir direto do cofre do Estado. Portanto, por isso que o Gusto DR fez a obra. Pois bem, a obra foi bem feita, a gente entende que os viadutos trouxeram, sem dúvida, uma segurança maior para a gente que vai e volta da cidade. Algumas dificuldades, porque a gente estava acostumado a ter muitas entradas e saídas da imigrantes ou para-imigrantes, agora reduziram bastante, mas sem os semáforos melhoraram bastante. O problema é que as marginais estão muito mal iluminadas e, poxa, para quem fez uma obra de 100 milhões de reais, você iluminar as marginais, não é nada lá muito mais alto. Além disso, a sinalização, na minha avaliação, está mal feita também. A gente colocou tudo isso lá, a Ecovias reconheceu isso, o DR também, e agora não há mais nada do contrato para ser feito. Portanto, o DR precisa repassar essa obra para a Artesp, para a Artesp passar para a Ecovias, e a Ecovias fazer os investimentos. Tudo bem, aí eu falei, mas, poxa, o que falta para isso? Conseguimos marcar uma outra reunião com a superintendência do DR já para poder efetivamente colocar isso. Por quê? A Ecovias está dizendo, e com a sua razão, que está pegando a obra sem iluminação e tal, e terá que fazer investimentos nesses trechos. Tudo bem, ela está disposta a fazer, mas ela quer que isso conste oficialmente no contrato dela. Então, a gente, pelo menos, encontrou uma solução. Os trechos que estão mal iluminados, mas que já existem iluminação, mas a iluminação está precária, a Ecovias vai fazer, independente desse repasse da obra ou não. O trecho ali, para quem é morador de São Vicente e sabe, para quem está descendo a serra, ou entra na Manoel de Abreu, que é a primeira entrada, ou na linha amarela. Essa marginal da linha amarela está muito mal iluminada, e é esse trecho principal que nos preocupa bastante. Além de outras ações que nós conseguimos tirar dali, vamos fazer um mega mutirão embaixo do viaduto do Mário Covas, que, infelizmente, tem muito morador de rua, enfim, quase que uma, vamos dizer, cracolândia ali embaixo. É difícil sempre de você conseguir resolver isso, mas vamos fechar. Você liga para o prefeito João Doria, que ele vem aí. Não, aquela solução, acho que não foi. Não tem mágica para isso. Ele tem uma solução mágica e de uma cracolândia ele faz 200. Então, vamos com muito trabalho ali fazer uma limpeza muito grande embaixo do viaduto Mário Covas, com relação a um entulho que tem lá muito grande, e tentar encaminhar os moradores para uma casa de passagem, ou retornar para suas famílias, enfim, criar um programa para que eles possam ser reestabelecidos na sociedade também. A polícia rodoviária está presente ali em alguns trechos, mas a gente pediu que pudesse estar mais presente, assim como os próprios carros da Ecovias de monitoramento, que também ajudam bastante. E um outro problema que ficou bem claro, e eu coloquei o ponto E, que não é para resolver agora, mas é uma solução que eu vislumbro, quem está vindo de Praia Grande, Mongaguá, todo o litoral sul, e quer vir para Santos? Vamos e venhamos, não é pouca gente. É bastante gente. Diariamente, a gente está grande. Poxa, essa pessoa, Boturão, hoje, que está no carro, ela entra na primeira entrada da cidade, centro de convenções. Aí tem que enfrentar toda a Baía do Gonzaguinha para poder pegar a praia, para depois entrar na Avenida da Praia e pegar em Santos. Na minha avaliação, é muito mais lógico que essa pessoa vá pela linha amarela e linha amarela direto, porque a linha amarela é uma via direta. Não tem? São poucos semáforos. Agora, você entrar no meio da cidade para poder, acaba, claro, causando problemas com asfalto, enfim, congestionando o trânsito. Então, deveríamos ter, deveríamos ter, uma entrada direta para quem está vindo do litoral sul, pela linha amarela, e aí sim você consegue fazer a ligação com Santos. Hoje, não tem previsão, mas é um trabalho que eu quero poder insistir. Todos ali compreenderam também, embora as entradas já estão feitas, mas é um trabalho que eu quero poder colocar em pauta e a gente encontrar algum caminho para poder resolver. A Imigrantes, quando foi inaugurada, quando eu recebi, irmãos, eu estava até na CBN ainda, rápido CBN Tribuna, aí eu entrevistei alguém da Ecovias e alguém da Agen aqui, e veio aquele planejamento de que levariam sete anos para se fazer aqui as obras complementares, e 12 anos após... Eu falei, mas como? Você vai entregar uma baita de uma estrada dessa? Convidar todo mundo da grande São Paulo, da BCD, do interior de estado, havia a cidade, havia a região metropolitana, e sem as obras complementares? Uma das obras complementares, por exemplo, seria essa. Os de adultos, várias entradas para Santos, para São Vicente, enfim, nada disso foi pensado, infelizmente. A Ecovias, claro, é uma obra caríssima, vultosa, e o investimento foi extraordinário, claro, você passar pelo meio da serra, enfim... Da serra, os túneis, não, é uma obra talvez única aí no país inteiro, eles são considerados, mas enfim... E uma obra extraordinária, a estrada é fantástica, é muito boa, a estrada é de primeiro mundo, não tem dúvida, você desce pelos túneis, tempo bom, tempo ruim, não tem problema nenhum, você desce rápido, chega bem, mas aqui começa a encrencar. Mas a concessionária tem que estar previsto isso, a gente sabe do valor do pedágio, que é alto, enfim... Então, com tudo isso, a gente precisa encontrar uma solução, e foi isso que foi colocado, acho que foi uma reunião bastante produtiva, e com acenos imediatos, para manutenção da iluminação, para colocação de uma câmera de monitoramento, assim como colocaram ali no batão. Isso que eu ia discutir, além da iluminação, não sei se seria viável, o monitoramento, porque ele serve como prevenção, ajuda bastante. Ajuda bastante, ajuda bastante. Ali, para quem está subindo a serra após o frango assado, foi colocado uma câmera de monitoramento excelente, aliás, faço aqui o elogio à Ecovias, porque é uma câmera muito boa e que tem ajudado bastante, e a gente pediu para que possa ser instalado também um naquele trecho, entre a Vila Margarida e o México 70, por conta, enfim, dos problemas que nós já tivemos ali, e que nós queremos zerar, para que todo mundo que ou mora na Baixada inteira e sobe e desce todo dia, ou que vem visitar a nossa região, que possa vir e voltar de maneira tranquila, segura. Viga, Santana. Deputado, estamos falando de estradas, e uma pergunta bem pertinente aqui, da Alessandra Abad, é a pergunta de um milhão de dólares, na verdade, né? Ela quer saber quando vai ser construindo o túnel do Guarujá. E eu acrescentaria... Santos-Guarujá, né? Ou Guarujá-Santos, né? Ligação seca, famosa ligação seca. Eu gostaria de acrescentar que o vice-governador Márcio França, que o senhor deve conhecer muito bem, nesse programa aqui, ele se demonstrou entusiasta de um projeto de ponte ligando Santos a Guarujá. E eu queria saber como é que estão essas tratativas, se esse vai ser mais um projeto que vai ficar só na maquete, ou tem condições de ser viabilizado? Olha, precisa de dinheiro. Sem dúvida, é um projeto caro, mas a gente entende que é necessário, já vem discutindo há muito tempo, acho que não cabe mais uma discussão, é o governo decidir e colocar recurso. Foi iniciado o projeto com relação ao túnel, aí teve problema no Tribunal de Contas, travou a obra, veio essa recessão, travou o projeto todo, hoje não tem nem previsão para poder retomar. Então, como ele mesmo disse, ele já me falou e defende mesmo o projeto da ponte, porque ele acha que é mais barato, mais viável e mais rápido de execução. É só para deixar claro, não é aquela ponte, aquela maquete... É uma outra, claro. Na Serra, na Balsa, enfim... Não, não, ali não. Lá do Sabuó, não é? De Centro de Carvalho. A entrada da cidade cai do outro lado, de Centro de Carvalho, enfim, né? Então, assim... Mais viável, me parece. Agora, é um projeto com, sem dúvida, um custo alto e que precisa ser... O Estado tem que priorizar ele. Quer priorizar, precisa colocar. Eu nem lembro agora quantos... Se não me engano, é bilhão que era a previsão para o túnel. Bilhão. Então, um custo alto, mas de prioridades. Eu entendo, como a gente falou aqui um pouco, o fato de você ter alguém que é daqui, que tem, enfim, as suas origens aqui, é claro que a pressão acaba sendo maior e, enfim, o conhecimento da necessidade dessa obra é maior. Portanto, se ele falou, quem sou eu? Quero mais é que as coisas possam acontecer mesmo e eu quero poder estar aí ao lado para poder ajudar a participar dessa obra, garantir lá na Assembleia o orçamento para que isso possa ser viabilizado. Deputado, o senhor está falando em garantir o orçamento. Então, poderia ser uma parceria pública, privada ou uma concessão? Também. Agora, não tem outro caminho. Concessão, depois e pedágio, né? Assim como... O PPP também, né? O PPP também. Não tem mágica, né? Então, é um caminho também que pode ser feito. Eu não sou contra, não. Como tem a concessão para a ECOVID? Afinal, hoje, já se paga para atravessar as balsas. A balsa, né? Então, é que, claro, o imaginário das pessoas era que se fosse dinheiro 100% do Estado, obviamente que não teria custo. Custo. Mas é importante ser colocado. A PPP não está descartada. É uma modernidade aqui hoje. Como? Ponte Rio Niterói é paga, por exemplo. Então, pelo que eu estou lembrado do que o Márcio disse aqui, o projeto é da Ecovias, né? Então, pode ser. A própria sistema Ecovias pode ter interesse em viabilizar. É claro que vai ter que abrir um processo solicitatório, né? Para ver os interessados. Até porque não é qualquer, vamos dizer assim, empresa que tenha engenharia suficiente. Você deve ter que ter algumas demonstrações de experiências já positivas fazendo obras desse tipo, para poder comprovar que você está habilitado para isso. Mas a gente entende que é uma obra, sem dúvida, prioritária e que precisa ser colocado um recurso grande para isso. Ou então pensar em uma grande PPP que também não está descartada. E hoje, deputado, o Estado não tem condição. Não tem grana, pois é. Não tem. Ou faz uma PPP. Eu acho até PPP mais difícil. O que eu vejo seria uma concessão. Só que a concessão tem que manter equilíbrio econômico-financeiro. Isto reflete no quê? Reflete na tarifa. Reflete no pedágio. Um intervalo mais. Já, já a gente segue aqui com o Ponto de Vista. Em instantes. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes. O Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Com dedicação e carinho, transforma com as próprias mãos receitas simples e os melhores ingredientes em deliciosos pães, bolos, biscoitos, tortas. Parabéns, Panificador, o profissional responsável pelo alimento, que é o símbolo da vida. 8 de julho, dia do Panificador. Homenagem Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Atenja novos clientes de forma adequada e inteligente. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Do ponto de vista do terceiro e último bloco, com o deputado Caio França, o nosso Chagas e também o Marco Santana. E, ô Chagas, inflação negativa em junho agora, mês passado, né? Maior queda de preços no país em 19 anos. Eu nem sei dizer. Me parece que não é uma coisa positiva, né? É uma coisa ruim. Mas, neste caso, é positivo. Não, neste caso, é positiva porque uma inflação que estava de dois dígitos acima de 10 é positiva. Você cair e ter uma deflação. Só que a deflação significa o quê? Recessão e estagnar. Recessão, não há consumo, né? Não há consumo. Quando você entra na deflação, é porque o país economicamente está parado. Não tem produção e não tem consumo. Neste caso, ela é negativa. De qualquer forma, o único ponto positivo hoje nos números da economia, justamente, são esses dois. Logicamente, a inflação em queda, que não deveria ser deflação, mas a inflação em queda, e, logicamente, vai atingir os juros. A Selic está em 10,25, deve cair para 9,25. Tem os dois lados da moeda. O ideal seria a inflação, não ter deflação, ter uma pequena inflação, ficar em torno dos 3,5, 4, ao ano. E caminha para isso. Nós caminhamos com uma inflação de 3,5. 3,5 não porque as pessoas... Os preços diminuíram. Não. Simplesmente as pessoas deixaram de consumir. Então, vamos viver esse momento de transição. Enquanto nós... Eu sempre repito aqui, viu, deputado? Enquanto nós não resolvemos o problema político, nós vamos ter números sempre negativos. Até o número que é positivo, ele se torna negativo. A deflação não é bom para nenhum lugar do mundo. É, o problema é que nós não conseguimos avançar, melhorar, não é, nos números da economia, e, consequentemente, os empregos continuam escasseando, né? Pois é. A situação... Difícil, é. E, assim, a gente ainda, no último evento que o governador fez, antes, foi ontem, com relação às emendas, as emendas, ele apresentou lá os dados das principais obras dele, que hoje estão aí em execução, tem gerado 20 mil empregos. Dentre elas, a rodovia Tamoios, por exemplo, o contorno lá em São Sebastião, no litoral norte, entre outras. Ele abriu agora um novo trecho de concessão também, que vai pegar aqui a região do Vale do Ribeiro, em registro da BR. Isso vai gerar aí mais de 20 mil empregos. Então, é um outro setor que gera muito emprego, né? A construção, as concessões... Basicamente, a construção civil. A construção civil é muito forte. Principalmente para a população, ativamente econômica, de baixa renda. Quem garante isso é a construção civil. Houve toda essa crise da Lava Jato, pegaram as construtoras, né? E, de uma forma geral, a grande construção, a construção de obras públicas e também a construção civil, elas caíram com a recessão. Uma com a Lava Jato, outra com a recessão. As empreiteiras com a Lava Jato, não sei se elas estão tocando obras ainda aí, se estão paradas. Sinceramente, tem alguma informação aí, Caio, no Estado? Acho que as que estavam já... O Debrecht, Camargo Corrê, OAS... As que estavam programadas, eu entendo que devem estar continuando a fazer. Agora... Novas obras? Novas obras, eu imagino que... Ou seja, um impacto razoável. Ah, muito grande. Porque para você fazer uma obra nova, uma obra pública nova, você precisa de financiamento. Elas não conseguem financiamento. Logo, elas não conseguem garantir a execução de uma obra. Então, nós vivemos realmente uma situação bastante complicada. só de desemprego, são cerca de 14 milhões de desempregados no Brasil. Oficialmente, né? É, oficialmente. O problema maior é que essas pessoas ficam fora do mercado, não tem condição de se atualizar, fazer um curso, e fica difícil a sua volta para o mercado. Deixa eu só colocar, já que nós estamos falando de emprego, outro grande programa que a gente conseguiu viabilizar, e boa parte da cidade da Baixada a gente conseguiu trazer, que é a Univesp. São os cursos de nível superior à distância. A gente conseguiu viabilizar para São Vicente, Cubatão, Guarujá, Santos de Atinha e para Mongaguá. Então, todas as cidades terão cursos à distância, cursos de quatro anos. Nesse primeiro momento, o governo do estado está ampliando de 3 mil estudantes para 10 mil estudantes. Já é uma ampliação significativa. Isso em todo o estado de São Paulo. Cursos de matemática, pedagogia, engenharia da computação, engenharia de produção. Então, os polos, a inscrição até dia 10 de julho, portanto, fica aqui ainda a sugestão para aqueles que estão procurando e, claro, não tem condição de fazer. Os cursos à distância são muito bons, chancelados pelo MEC, na sua grande maioria, professores da USP, Unicamp, Unesp, que ministram as aulas. Até dia 10 de julho, o site é univesp.br, portanto, se inscreva ainda, vestibular, Unesp. Então, são 200 vagas por cidade, dessas que eu falei. E o interessante é que, com o desemprego, o brasileiro procura outras formas de obter renda. E o que eu vejo muito na Prefeitura de Santos, o número de aberturas de pessoas jurídicas, não vamos dizer empresas, pessoas jurídicas, é o microempreendedor individual. É praticamente o dobro do que todas as outras estabelecimentos comerciais. Microempreendedor individual. O que eles estão indo? Estão indo para a beleza que sempre dá, alimentação e impressionante, tecnologia. Que bom, viu? Que bom. A tecnologia é um mercado mais moderno, né? Mais moderno. É impressionante o número de microempreendedores individuais que vão buscar... Criação de software. Criação de software. Aplicativos. Aplicativos, isso. Isso é uma economia mais... É um caminho importante, porque para eu pegar o gancho aqui... É uma economia criativa, né? É uma economia criativa, justamente. Vou pegar o gancho aqui do Fabrício Piero Domênico, que esteve conosco na terça-feira. Todos conhecem o Fabrício, foi diretor da Codesp, enfim, né? E hoje trabalha com consultoria portuária. Nós estamos aqui, ao lado do Leopoldo Figueiredo, também Leopoldo Jornal da Tribuna. Tem também um amplo conhecimento no assunto porto, né? Portos, do mundo inteiro. E eles chegaram à conclusão óbvia aqui, né? A economia vai continuar girando, o porto vai continuar tendo uma atividade econômica importante, especialmente aqui para Santos. Para a região, né? Mas emprego está muito difícil. Hoje você tinha 70, 80 mil portuários há 15 anos atrás, mais ou menos. Hoje você tem 10 para 9, a tendência aqui é 3, 4, 35, e vai chegar o dia que vai ter mil pessoas ali, e vai cair todo mundo ali na maquininha, entendeu? No computador. Então nós precisamos de alternativas aqui para Santos, para São Vicente, o Polo Industrial de Cubatão fechando empresas importantes, ou seja, a coisa não vai mais para cá, né? Com certeza, a sua fala muito, porque a indústria robotiza, né? Então isso, uma máquina hoje ocupa o espaço... Sem homens. Sem homens, por exemplo. Então a gente aqui tem uma vantagem, Butron, e talvez a gente pode explorar mais, que é um setor que não tem como mecanizar, que é o turismo. O turismo é uma economia limpa e que precisa muito das pessoas ainda. Por isso a gente tem que incentivar sempre e ampliar nossas oportunidades e pensar no turismo de uma maneira mais moderna, mais dinâmica, porque o turismo depende muito das pessoas ainda. Um setor que, na França, por exemplo, é um dos principais setores... Espanha. Espanha, então... Portugal também. A gente aqui também precisa saber aprender isso e com os mais experientes e com os países mais avançados, com relação à culinária, por exemplo, né? Dar uma sofisticada, talvez, nas nossas... na nossa gastronomia aqui regional também, entre outras coisas. Por isso, o setor de turismo é um setor que a gente aqui tem uma facilidade, porque as praias serão sempre o nosso carro-chefe, mas nós precisamos encontrar caminhos para que não fique só o verão, que a gente sempre cobra, né? Para que o ano inteiro a gente possa receber mais turistas, gere mais emprego. O que você acha que falta com relação a isso? Um planejamento melhor, um entendimento melhor? Talvez um planejamento melhor. Mais do que isso, uma criatividade maior com relação às atrações que nós podemos ter aqui. Acho que a gente pode trabalhar melhor isso, enfim, de maneira metropolitana. Acho que tem caminhos aí para fazer isso. E mais do que tudo, eu acho que a gente tem condição de dar uma sofisticada em algumas coisas que a gente faz por aqui, valorizar mais a nossa região, não só pela questão das praias, que são belíssimas, mas pela história rica que nós temos aqui também. Isso é interessante. E nós estamos deixando de ser um país industrial e também comercial. Isso reflete muito na área que eu trabalho, nos tributos. O ICMS, por que nunca teve a reforma tributária no Brasil? Os estados não abriam mão do ICMS, porque o ICMS era o melhor tributo do país. O ICMS está deixando de ser o melhor tributo do país. Não se pode dar recessão, mas justamente por causa disso. Os empregos estão caindo, a indústria está fabricando menos, produzindo menos, e o comércio está vendendo menos. O que está se destacando hoje, por isso o ISS cresce, a prestação de serviço. A prestação de serviço. A tendência hoje é você deixar a produção, como era no passado. O setor terciário. O terciário, o comércio também. O comércio hoje, você não vende só o comércio de rua no shopping, tem também o comércio pela internet. Então, a tendência hoje é cada vez mais a prestação de serviço. A pejotização que se fala, as pessoas terceirizarem o serviço. É verdade. Bom, política, né? Sempre um assunto interessante, importante. O pega-fogo que está aí. E o PSB tomou o rumo lá no Congresso Nacional de se afastar do governo, né, o Caio? Oficialmente, sim. A direção nacional do partido, abertamente, em decisão da grande maioria, optou por não votar nenhuma das reformas, nem trabalhista, nem previdenciária, além de ter medidas duras com relação àqueles que votaram, inclusive, destituindo os diretórios de alguns deputados que presidiam estadualmente a legenda. Então, uma medida bastante rígida em relação a isso. A gente ainda tem a bancada, são 35 deputados, há uma divisão ainda em relação a esse tema, porque na votação da reforma trabalhista foi 15 a 20, assim, mais ou menos, o número de deputados. Então, 15 votaram a favor da reforma, 20 não, então ficou bem dividido. Se o senhor estivesse na Câmara Federal, como o senhor teria votado? Difícil a situação, viu? Eu defendo. Em relação a reforma? Eu defendo. Na previdenciária, eu acho mais problemática, mas a reforma trabalhista, eu acho que a gente precisaria ter uma flexibilização na legislação. Eu entendo que teve vários avanços, teria votado contra algumas coisas, mas, a grosso modo, sim. Agora, como assim, a gente... O PASCB tem o Ministério, né? Então, essa é a confusão. Por quê? O ministro escolhido pelo Temer, desde o início, não foi o ministro decidido pela legenda, vamos dizer assim. Ele optou pelo ex-líder do partido, Fernando Bezerra, da Câmara Federal, que hoje ocupa o Ministério de Minas e Energia. É um ministério importante aí em Brasília e que, vamos dizer assim, a direção nacional disse que o ministro está lá por opção pessoal do presidente Michel Temer. Só que uma parte da bancada o acompanha e a outra parte não. Então, o partido, desde a... Acabou ficando, de fato, um pouco dividido. Agora, uma decisão... Uma PM, uma PM, uma PM, uma PM, uma PM. Vamos dizer assim, mais ou menos isso. Mas, pelo menos, tomou uma decisão dura em relação aos demais... A quem tomou essa decisão, inclusive chegando a destituir os diretórios estaduais. Acho que ainda é possível encontrar um equilíbrio entre essas correntes, para que o partido não possa sair desfacelado também, porque seria muito ruim para a gente. O partido que cresceu na última eleição bastante. Enfim, acho que precisa encontrar um caminho mais equilibrado para tomar tais decisões. Não, acredito que não. O partido tem raiz, tem força. E o fato... O PMDB, como é um partido muito grande, é sempre mais difícil você ter mais, vamos dizer assim, controle das pessoas. É uma federação, o PMDB. Tem do Rio Grande do Sul, tem de São Paulo, tem de Rio, tem da Senado, tem da Câmara. Nós somos menores aí, mas somos mais organizados, embora nessa última votação ficou bem dividido mesmo. Mas, deputado, você falou da reforma trabalhista. De modo geral, eu apoio a reforma trabalhista. Pode não ter tido a discussão que deveria, mas até pela questão que nós estamos falando, os empregos não voltam como voltaria, precisa dessa flexibilização. Se ela foi bem ou mal discutida, é uma outra história. Mas eu estou vendo esse governo tão esvaziado, tão esvaziado, que ele só tem 42 votos no Senado para essa reforma trabalhista. Previdência não passa mais. E só precisa de 41. Daqui a pouco, nem 41 ele tem. Tamanho o esvaziamento. Então, nós estamos já deixando de discutir se a reforma trabalhista é importante ou não. Ah, se esquece, se esquece. Isso aí precisa ser colocado. Às vezes, o parlamentar até entende que é importante votar a reforma trabalhista. Porém, entende que, com o presidente Michel Temer à frente, ele não tem legitimidade para poder tocar essas reformas. Então, ele prefere também não se expor nesse momento, acaba votando contra, por conta de eventual repercussão que possa vir a ter, ou porque, de fato, o presidente está totalmente condenado pela mídia e pela opinião pública já. Então, ele acaba não se expondo nesse tipo de coisa. Hoje, o país... Hoje não, né? Em agosto de 2014, o PSB perdeu sua liderança nacional. Sem dúvida. Aqui em Santos, um acidente aéreo. Caso os ventos fossem favoráveis, né? E o avião pousasse naturalmente, como ia acontecer em Guarujá, né? O Eduardo Campos teria disputado a presidência da República. Entendo que não teria chance de disputar o cargo, propriamente dito. O PSDB ia bater de frente com o PT, realmente, tal. Mas eu tenho a diferenciação que ele se colocaria como a terceira via nacional, né? Num momento como esse, está fazendo falta, hein, Caio? Pois é. Ah, em todos os sentidos, né? Pela figura, pela liderança que exercia. Em relação ao nosso partido, é, sem dúvida, a principal liderança. E aí, como tudo, quando você perde a referência, você acaba tendo aí um vácuo nesse momento. Mas a gente vai conseguir suprir isso. Acho que tem bons quadros no partido. É, porque hoje, realmente, o PSDB, se você observar e tal, tem um bom nome para disputar o governo do Estado, por exemplo, que é o vice-governador. Márcio França está aí disposto. Não sei se realmente será candidato ou não. Claro que as coisas vão ser decididas mais à frente. Mas está colocado. A nível nacional, o partido não tem, né? A nível nacional, hoje, é difícil encontrar um nome para fazer uma disputa de presidência da República, pelo menos no meu entendimento. Com essa última eleição, surgiram tantas novidades que você pode também acabar lançando. Mas para quem conhece um pouco de uma eleição nacional, que envolve, pelo menos nesse momento, tempo de televisão, né? Uma estrutura enorme. Uma estrutura, uma estrutura, um custo de campanha ainda muito alto, difícil de você conseguir viabilizar uma candidatura. A não ser que a gente consiga, ao longo desse período, filiar alguém, enfim. Agora, deputado, quem tem? Mesmo os nomes postos, vamos dizer, o Lula lidera. Tem 46% de rejeição. Não vejo alguém com 46% de rejeição ganhar a eleição. O PSDB tem a questão do Alckmin, com toda a sua experiência, e o Dória, que se coloca como um gestor, né? Qual é o nome? Tem um nome hoje e uma? Quando nós vamos sair desse embate, gestor ou político? É difícil de você, nesse momento de crise, falar em nomes. Mas eu acho que está colocado também, não pode descartar, o próprio Ciro Gomes. É um quadro a ser colocado. Eu não sei se o PT toparia fazer uma aliança com ele. E eu acho que, na minha avaliação, fica consistente, com todos os problemas. O Bolsonaro, eu não acredito eleitoralmente nele, mas ele não é mais nenhuma loucura. Ele tem 15% dos votos hoje do país e é considerável isso. E a parceira de vocês no PSDB, a Marina? A própria Marina Silva, eu acho pouco consistente. Acho que a rede foi muito mal eleitoralmente na última eleição. Você chegou a conversar com a Marina? Se aproximar da Marina? Não, no março, sim, né? No março, teve mais próximo, né? Meu pai mais, mas também... Não, é só um questionamento, né? Porque onde está a Marina Silva? É, uma sumida. O partido foi muito mal eleitoralmente na última eleição. Fizeram pouquíssimos mandatários. E, assim, isso acaba refletindo. É tempo de televisão, é fundo partidário. Embora fale-se muito na nova política, ela colocou isso. Na prática, assim, ela fez campanha de presença da República. Então, não tem como você fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Você precisa ter um pouco de consistência partidária para te dar uma engrenagem para fazer uma disputa maior. É, e ela sabe bem disso, né? Ela sabe disso, ela sabe. Agora, inegavelmente, nesse cenário que está, ela ainda é um agente político importante. É um nome, claro que é um nome. É importante. Ela está ali com 14, 15, 16%, está por ali nas pesquisas. É que é difícil de falar em nomes, né, Boturão? O empate técnico com o Bolsonaro. Não é esse quadro, assim, tão ruim. E vamos ser, até porque eu sei que está encerrando. Se o Rodrigo Maia assumir, o mundo já passa a usar todo o quadro. Porque o democrata passa a ter uma força do governo central e tal. Quem está no poder sempre tem a caneta pesada. Mas não vamos nos esquecer que o Rodrigo Maia é o Botafogo. Sabe-se lá quantos dias ele será mantido no cargo sem tomar a burduada daquele tamanho da Procuradoria-Geral da República. Sabe Deus. Estamos fechando o ponto de vista, Caio. Obrigado por estar com a gente. Agradeço aqui. Obrigado pelo convite. Forte abraço a todos. Obrigado, Caio. O Chagas está sempre com a gente. O nosso Santana também. E a gente sempre juntos em segunda, sexta-feira, uma e meia da tarde ao vivo. Reprise, oito da noite. Obrigado, gente. Tchau. 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 Tchau.